O último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre os artistas que são da música, um pouco da polêmica que envolvia o Tales, dele falando de bom pra fora e de alguma forma falou palavras que machucaram pessoas e artistas e cantores cristãos e evangélicos e claro, eu acho que nosso debate aqui não é só ficar apontando, eu acho que nós apontamos os erros sim, colocamos de maneira muito ponderada, mas também seria legal a gente propor soluções, não digo só pros artistas, pras pessoas, o público geral como um todo, o crente eu acho que hoje ele tá muito, principalmente o debate, eu fico muito triste, esse aqui eu acho que é o episódio número 1600 do Antenados na Geral, não existe assim, na maioria dos debates que eu faço aqui o tom é sempre mais pejorativo ou negativo do que positivo e eu tô fazendo há 10 anos esse troço, ah porque a igreja evangélica se perdeu, há 10 anos a gente tá falando nisso e eu não vi ela se perder, eu acho que a gente também as vezes é muito pessimista no nosso olhar de tudo, aquilo que o Língua falou, o Tales falou besteira, meu irmão é doutor no cara, mas eu não, poxa, e o que ele fez de bom? E a carreira do cara, será que as vezes com as palavras que eu coloco aqui eu tô botando em xeque toda uma carreira boa, interessante, por isso que as vezes eu gosto disso, prefiro usar o humor, eu brinco com o outro pra poder também não machucar a imagem com o todo, a gente também tá muito pessimista, a gente fala muito mal das pessoas. Deixa eu só sobre isso que você tá falando, por exemplo, ele falou que ele é cima da média, cara, eu não acho, do Tales eu só ouvi o primeiro CD, não conheço nem música nenhuma dele depois, eu acho que ele imprimiu um negócio, ele é original, ele fez um negócio que ninguém faz, misturou samba com rock, ele é showman, ele tem carisma, mas se você fala de voz, não sei o que lá, não, musicalmente, eu acho que tem muita gente melhor que ele, musicalmente, ah, vamos espiritualizar não, musicalmente, tem muita gente melhor do que ele, então quando ele fala que ele é cima da média, ele viajou, porque não é, meu irmão, não é, então, musicalmente, ok? A música evangélica, ela é pobre, em alguns aspectos, sim, em arranjo, produção e tal, na poesia, na escrita, mas tem muita gente vendo música legal, cara, o problema é que não chega nas rádios que você ouve. É isso que eu ia falar, é verdade. As rádios que você ouve, como crente, só tocam aquele formato, é só aquela caixinha, né, então pra você a música gospel é só aquilo, e o cara que é do secular que se converte, quando ele ouve uma música na rádio, pra ele a música gospel é aquela ali, exatamente. Mas tem muita música boa rolando, cara, tem muita coisa. Eu tava falando aqui em off, que essa música da indústria vigente, ela realmente, eu assim, particularmente, ela é pelo menos monótona, ou igual, agora, existe muita coisa boa, na gringa tem muita coisa boa, nos bastidores tem muita coisa boa, você citou uma banda que eu acho assim, musicalmente no Brasil, palavra antiga, acho assim, uma referência, o Dunam está vendo com muita gente legal também, tem muita gente fazendo som bacana, o Brasil não conhece muita coisa, por exemplo, eu gravei uma canção de um cara chamado Zeire, que é aquela canção Humildade, que o Degma também bombou, que ele cresça, enfim, porque aquele cara é um compositor fantástico, outro planeta, é um outro janismo, só que a gente não conhece, porque a indústria, ela tá, de uma certa forma, acho que até, uma mesmista, o Tales quando ele fala no contexto dessa indústria aí, do que tá rolando nessas rádios aí, cara, ele tá com razão, ele realmente tá acima da média, dessa musicalidade aí, agora, ela não representa a música da igreja, o todo, ele precisa conhecer o Jeremy Hyde, ele precisa conhecer a história da vida, ele vai assustar tanta gente boa, o que rola hoje na Betel, eu fico impressionado, o iHope da vida, ali, 24 horas de adoração, sai um e entra outro e o negócio é aqui, ó, e você fica impactado, e no Brasil também muita gente fazendo muita coisa legal, só que não tá aí, então assim, o que a gente precisa fazer, eu não sei, mas eu fico pegando esses exemplos dos gringos e de muitas coisas que já estão funcionando bem no Brasil, eu percebo que tudo é escola, tudo é formação, tudo é fundamentação, em tudo isso funciona, da música ao pastoreio, isso tem que ter fundamentação. A minha opinião, assim, no sentido de contribuição a agregar o corpo de Cristo é que a gente se exceda em misericórdia, se a gente for pra errar, que eu aprendi isso com um grande amigo Del Cordeiro, numa conversa pastoral, de pastor pra pastor, no sentido de se pular pessoas, né, Lincoln, se você errar, erre excedendo em amor, então, que a gente possa ter misericórdia, e a coisa que eu deixo também, é em relação ao incômodo que eu tenho, musicalmente assim, de cumprimento de uma função profética e evangelizadora, é que a gente cumpra o indo de Jesus, eu não falo nem do id, do indo da graça comum, o exercício daquilo que a gente faz, inclusive com a nossa música, a ter amor pelos perdidos, porque eu acho que, de repente, dessa essência, é que o Tales chegou e exagerou, falou alguma coisa que se excedeu, e eu não concordo com esses excessos, mas eu concordo com uma mentalidade no sentido de, o mundo precisa de ouvir a nossa música que vem de Cristo Jesus, não de uma música que muitas vezes tá realmente numa caixinha, numa mídia muitas vezes, que não é o nosso caso, eu aqui falo, falo aqui, quem me conhece sabe o que eu tô falando, eu trabalho numa emissora, que no meu programa eu toco de tudo, aqui não é um programa de uma empresa que produz disco, aqui toca de tudo, com essa autoridade eu falo pra, porque eu recebo muito e-mail, Lincoln, por que você não toca fulano? Então, beleza, escreve, pede que a gente vai tocar, porque aqui quem escreve toca mesmo, e a gente toca de tudo aqui, música gringa, música nacional, porque há uma pluralidade, há uma diversidade, uma riqueza no corpo de Cristo, que a nossa musicalidade tem que expressar isso. Agora, eu concordo com o Xande, e quando o Tales fala, que existe uma mesmice às vezes no nosso meio, por quê? Porque é aquela mesmice que tá vendendo, é aquela mesmice que tá sustentando muita gente, e aí a galera quer fazer música pra fazer sucesso, e aí perde essa riqueza dessa diversidade, que possamos ser plurais, que você possa ter identidade, ser seda e misericórdia e cumprir de Jesus. Olha, tem todo também um esquema, e eu concordo com vocês, mas tem todo um esquema mesmo de uma indústria envolvida nisso, que também a gente não pode botar de lado. Quer ver, se eu pudesse colocar, botar uma pessoa em vogue, nome, isso, e conheço de perto um pouquinho da história, enfim, agora não tá nem tão ruído, mas eu lembro que Kleber Luca sempre foi um sucesso de venda. Primeira vez que ele falou assim, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, minha, CD que só tem minha cara, com bag, sei o quê, ele fez, não vendeu 10 mil, 20 mil cópias, um cara que vende 100, 200, 300. Então, às vezes também, e aí, poxa, sustento, e não é só sustento dele não, que a gente pensa, ah, porque ele quer sustentar, quer ganhar dinheiro. É de toda uma indústria que tá por trás, de pessoas que trabalham nas gravadoras, nas mídias, nas rádios. Então, não é simples também um cara romper do nada, porque não tem a ver só com dinheiro dele, que a gente é muito egoísta nesse momento. É, porque quer ganhar um dinheiro dele, faz o que vende. Tem toda uma indústria que precisa daquele cara, que ele faça algo que venda, pra sustentar. A gente tá falando de famílias. Então, assim, não é algo simples de fazer o que eu gosto, de inspiração ou de espiritualidade. A gente tá falando de indústria. E isso que é bacana, e isso aí, a gente valoriza ainda o Tales, porque ele teve essa coragem. Fez o original e conseguiu manter a indústria. E ele conseguiu chegar onde ele chegava, por essa ousadia que ele teve. Ou seja, é um cara muito valoroso. Pena que aconteceu o que aconteceu. Bem, a minha sugestão é a seguinte. Primeiro, a gente precisa romper com o evangeliquez. Falando agora pros cantores de um modo geral. E nós, enquanto consumidores dessa indústria, deveríamos ser um pouquinho mais exigentes. A coisa tá muito na média mesmo, muito medíocre, com temas muito repetitivos. Eu acho que os compositores precisavam estar mais antenados com o que acontece no mundo. Oferecer, através da música, respostas aos anseios das pessoas. É claro que tem aqueles que se dedicam exclusivamente à adoração. Mas mesmo a adoração não precisava ser uma coisa repetitiva. E precisava, assim, no meu ponto de vista, uma coisa mais pé no chão, sabe? Falando de questões relacionadas a essa vida. Você não encontra Jesus falando muito de querubins, de arca, de santo dos santos. Jesus falava de, olha os lírios do campo, os pássaros. Quer dizer, Jesus trazia uma espiritualidade, mas arraigada no chão desta vida. E eu tenho uma crítica a fazer aos putos. Porque os compositores, de onde eles tiram o material, né? Pra compor suas canções? Daquilo que eles ouvem. Se bem que hoje poucos têm tempo pra sentar pra ouvir. A maioria fica nesse corre-corre e não ouve nada. E não ouvindo nada, vai ter o que pra traduzir musicalmente. Mas, por outro lado, os putos também estão muito pobres. Então, você para pra ouvir um sermão hoje, pelo menos a julgar pelo que está na mídia, ok? Pelo que você ouve nos famosos sábados de manhã. Você diz, caramba, a coisa está muito rasa. Se você der um mergulho de cabeça, você vai ter traumatismo crâniano. Porque é isso aqui, ó. É um rio que tem um quilômetro de largura, mas com dez centímetros de profundidade. Então, se a gente investir um pouco mais nos nossos púlpitos, com mensagens com mais qualidade, nós teremos composições com mais qualidade e uma música provavelmente bem melhor do que a nossa hoje. Demos algumas soluções. Obrigado pela presença de vocês. Está subindo daqui a pouco os caracteres, mas foi muito bom. Achei que o papo foi ponderado, colocamos de maneira correta tudo. E que nós, se formos para errar, como falou o Lingo aqui, ou o Del passando pra ele, que seja de misericórdia. Acho que é um momento que nós temos que orar pelos nossos irmãos. Também não deixando de apontar o erro. Os dois. Olha, está errado isso. Vamos orar então para poder corrigir isso. Melhor do que ficar falando e chutando na rede social ou qualquer outra coisa. E eu falo isso para os dois lados. Obrigado pela presença de vocês aqui, pessoal, no Antenado Geral. Obrigado pela sua audiência. Eu queria declarar minha admiração pelo Marcos Salles. Chofão também, brother. Obrigado. Até o próximo Antenado Geral. Tchau, tchau. A minha vida é um milagre Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, tchau.